Gravando Opa Chablau Beleza, boa noite pessoal, meu nome é Thiago, eu vou estar falando de fluxos de dados assíncronos e eficientes no back-in Eu sou formado em Engenharia de Software pela Unicef do Mar, sou desenvolvedor, trabalhei como líder técnico também E também ministro aulas à noite para os cursos de Engenharia de Software e Análise e Desenvolvimento de Sistemas na Unicef do Mar Então hoje a gente vai falar sobre aplicações eficientes em Node.js E o Guilherme falou que era para eu pegar leve para quem não era programador, então quem não é programador só tem uma palavra aí Desculpa Mas vamos tentar Então beleza, quando a gente está falando de aplicações em Node.js, muita gente fala assim Ah, porque o JavaScript não é uma linguagem confiável, não é uma linguagem madura Porque a gente não consegue fazer aplicações eficientes com Node.js, não tem como elas escalar Eu não consigo fazer X ou Y, não consigo processar imagem, não consigo processar áudio Mas nem abriu a documentação para ler, né? Que nem o Alisson estava falando ali E aí fica um pouco triste Mas se você quer aprender um pouquinho, então, cola comigo Então vamos lá As características principais do Node.js é que ele permite operações de entrada e saída Que são não bloqueantes Entrada e saída seja leitura e escrito de arquivos, ler um banco de dados, etc Ele permite que a gente faça a programação do nosso sistema de forma assíncrona Então, como que dá para explicar isso de um jeito simples? Imagina que você tem dois livros na sua estante de casa Você tem dois livros, na verdade Você tem o livro A e você tem o livro B O livro B está lá na casa do seu amigo E você queria ler os dois ao mesmo tempo Como é que seria uma... você quer ler esses dois livros? Então, com um paradigma assíncrono Eu posso pegar o livro A E começar a ler Enquanto outra pessoa vem e traz para mim o livro B Na hora que eu terminar, eu vou lá e pego outro livro E consigo ler Então, o meu código não precisa parar Eu não preciso esperar o livro B chegar na minha casa Para só então começar a ler um dos livros Ou eu quero enviar duas encomendas E o que eu vou fazer nesse meio tempo? Eu vou ficar lá no Correios esperando? Não, eu posso ir para casa Vou esperar aquela encomenda chegar E depois eu posso enviar A minha outra encomenda Ele tem uma grande eficiência no custo Porque a gente consegue Criar aplicações que não consomem Tanta memória E tem um fluxo bem rápido Não demandam tanto processamento E a gente consegue criar aplicações em tempo real Seja chat, streaming, esse tipo de coisa Então, vamos entender um pouquinho Como que o Node trabalha por debaixo dos planos A gente tem três entidades aí Que causam um pouco de Como é que eu posso dizer? Um pouco de estranheza Quando a gente começa a ir um pouco mais a fundo Nessa linguagem Que é a Libre UV O Event Loop E o V8 Então, o V8 Ele é um mecanismo JavaScript Um mecanismo, na verdade Que ele permite a execução Do código JavaScript Ele é responsável Por executar esse código Seja no navegador Ou seja no servidor E ele tem uma arquitetura Que é orientada a eventos E aí a gente vai falar sobre o Event Loop Daqui a pouco A Libre UV Ela é uma biblioteca em C Que vai fornecer O suporte para essas operações Assim como de entrada e saída Então, quando a gente escreve um código no JS Ele é executado pelo V8 E se você iniciar alguma operação de entrada e saída Isso é designado Ela é feita pela Libre UV Certo? O loop de eventos Já vamos começar a falar uma coisa Que é o seguinte Todo mundo fala que o Node Ele é single thread Isso não é, de fato, uma verdade O que acontece O loop de eventos Ele é single thread Ou seja Ele roda em cima de um único processo Então, o que acontece Quando você faz uma solicitação Para a sua aplicação Ela cai no Event Loop Certo? Que vai processar essa informação E outras podem ir chegando De uma determinada forma Ele gera uma espécie de fila ali Do que vai ser executado Tem até um exemplo aqui Então, a gente faz uma chamada ali na call stack Para a nossa API Ela vai cair em uma fila E depois, essa tarefa Ela vai ser executada Então, o que acontece Quando uma tarefa cai no loop de eventos Ela depende de o que a gente chama De uma função de callback Um retorno de chamada Então, a função caiu na fila ali E como que a gente sabe Que essa tarefa terminou? Então, você manda um callback de volta Uma função que fala Que aquela função foi finalizada E aí, então, ele consegue ir chamando Outras funções nesse meio tempo A questão aqui É que dentro do próprio Event Loop Ele já funciona Um pouco como um multi-thread Porque esse acionamento Por envios de informação Envios por eventos, na verdade Que caem no evento Na hora que eles caem na fila Eles já começam a trabalhar Com um thread pool Ou seja, eles Outros processos gerenciados Pelo próprio Node Executam aquelas ações Então, você não fica preso Dentro de uma única thread Eu acho que deu para explicar Um pouquinho bem Então, a gente tem uma questão A gente não pode travar O loop de eventos O que acontece? Quando eu tenho uma operação De entrada e saída Que ela é extremamente pesada Ou extremamente demorada O que vai acontecer? O meu loop de eventos Ele vai ficar parado ali Numa única execução E ele não consegue Chamar as outras funções Então, aquela questão De ser não bloqueante Agora você mesmo Bloqueou o seu call Seja você processando Um algoritmo Que tem uma entrada muito grande Ou, por exemplo Ler um arquivo A gente pode dar um exemplo aqui Se eu conseguir Dar um O WhatsApp aqui Enfim Depois dá para mostrar Uma forma da gente Não travar O event loop Então É a gente estudando Uma parada Da anotação assentótica Que a gente fala Que é a complexidade De algoritmos Então, a gente tem Uma anotação Para informar Qual que é a complexidade Computacional De um determinado algoritmo Então, a gente tem Algoritmos que são De tempo constante Que são de tempos logaritmos Que são de tempos linear Quadráticos E o pior caso possível Que seria Um tempo fatorial Dependendo da entrada Do seu Do jeito que você escreve O seu algoritmo Ele pode executar De uma maneira mais rápida E performática Ou ele pode ir caindo Nos outros casos ali Onde a gente tem Uma aplicação Extremamente lenta Certo? Então O que acontece? Quando a gente Dá um get Por exemplo A gente está dando Uma resposta Na verdade Para o nosso servidor Isso é uma operação De tempo constante Quando a gente quer Ler um valor específico De um array Isso é uma operação De tempo constante Quando eu tento Dar um pop Ou um Vamos supor Dar um pop Ou dar um push Isso são operações De tempo constante Uma operação De tempo quadrático Acontece bastante Quando a gente está Tendo aula de algoritmos Por exemplo Que é um loop Dentro do loop Por exemplo Eu tenho que percorrer Aqui no caso Um índice Depende do outro Para estar percorrendo Isso causa Uma operação quadrática Então para cada índice Que você tem Você percorreu ele Você fez um outro laço Em cima Então isso é uma operação De tempo quadrático E se você não escrever O código De uma maneira Eficiente Ou se a entrada For muito grande Isso vai Ocasionar Um maior tempo De execução Certo Então o ponto Cuidados que a gente Tem que ter A gente tem que parar Toda hora Pegar um caderninho E começar a anotar Qual vai ser O tamanho da minha entrada E calcular Qual vai ser O tempo de saída Não necessariamente A gente consegue Mais ou menos Evitar algumas coisas Usar alguns programinhas Para verificar Se está tendo Um consumo de memória Muito alto Em determinada função Mas a gente tem que Sempre pensar Em avaliar Qual vai ser O custo desse callback Quanto tempo vai demorar Para esse callback Executar Para depois Ele trazer A resposta Para mim Por exemplo Ler um JSON Aqui A gente tem uma operação Que é n elevado a 21 Ela é uma operação constante Ela nunca vai mudar Esse JSON sempre vai ser N elevado a 21 Porém Na hora que eu estou fazendo Streamify Ou eu estou fazendo Um JSON parse Isso pode levar Um tempo Nem que seja De 3 segundos Isso trava O loop de eventos Certo? Então Qual seria A forma correta De a gente trabalhar Com operações De entrada e saída Que são muito pesadas Primeiro É a gente Transformando Esses dados Em buffers E depois Em streams Os buffers Eles tentam Reduzir A diferença Entre a velocidade De entrada e saída Das operações O que acontece Uma string simples Em buffer Ela é Transformada Em um dado Que o nosso computador Consegue ler mais rápido Eu posso dizer assim É um tipo Aquele seu mesmo texto Ele é convertido Para Não ser um binário Mas é uma forma De binário Onde o computador Não consegue ler Aquela operação mais rápida Então a gente consegue Já trabalhar Uma operação De entrada e saída Muito mais rápida Se eu estou lendo Diretamente Um texto Certo? E o que são As strings A gente tem Três tipos básicos De string Mas as strings Ela permite Que a gente trabalhe Com altas cargas De dados Sobre demanda Certo? Então aquele JSON Ali que já demoraria Um certo tempo Para ele ser executado A gente consegue Fazer isso Sobre demanda A gente lê Um pedacinho Executa E vai trazendo Pequenas cargas Pequenos pedacinhos De informação Que são executados No decorrer Desse tempo Então é tudo feito Sobre demanda Certo? Então a gente tem Três tipos de string Que são as readables As transform strings E as writable strings Certo? Se a gente fosse dar Uma analogia Para cada uma delas A nossa readable string Ela seria então Uma pepita de ouro A gente pode dizer Aquela que nem está tratada ainda Então é aquele dado Que eu vou ler Vou transformar No meu buffer Certo? Isso na verdade É na parte Do transform Então a readable É o dado cru Ali que eu quero trabalhar Certo? O transform string Então é todo o processo De tratamento Desse dado Eu posso fazer filtro Eu posso transformar Uma informação em outra E a writable string Que é aquilo que eu vou Demonstrar para o meu cliente final Ela sempre vai ser O nosso produto final Então ela seria aí Se a gente estiver trabalhando Com umas peças de novo Poderia ser um anel Certo? Aqui tem um pequeno exemplo De uma write string E uma readable string Então ali eu estou criando Eu estou lendo Eu estou criando um arquivo Através de strings ali Eu estou fazendo um Or em Y Com um i elevado a sexta E depois embaixo ali Eu estou fazendo Uma chamada HTTP Que vai ler o meu arquivo Sob demanda Certo? Deixa eu tentar Agora dar um Deitado aqui Para o VS Code Só para mostrar Um exemplo Que é o seguinte Então aqui Eu criei um arquivo Que ele tem Por exemplo 2 gigas Ele ocupa 2 gigas Ali Na minha memória Se eu fosse ler No processo normal Ali do Node Por exemplo Sem 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 transformar Ele no string Eu quero só usar As APIs nativas De promessa Para trabalhar com isso Opa Peraí Deixa eu só dar um O que acontece Quando eu dei Pelo menos 2 gigas De dados No Node Ele trava a plataforma Certo? Então eu posso Até Inserir um pouco Eu posso Colocar uma flag ali Que eu quero mais memória Que eu quero Que ele consiga ler Uma carga maior de dados Mas ainda assim Ele vai ser Extremamente lento E ineficiente E de novo Ele consegue Quebrar a plataforma Então se a gente Está trabalhando Com streams A gente já tem Um cenário Um pouquinho diferente Então aqui No meu outro Programinha Eu estou Criando aqui Um Um Faker Um MDJSON Certo? Que vai criar ali Vai ter um Ford elevado aqui Para criar bastante Dado aqui Então Nome E-mail Contra E-fone Só que dessa vez Em vez de eu criar Esse arquivo Na mão Ali Eu criar com O write file Eu vou usar O create write stream Então eu vou transformar Esse dado Essa criação de dados Numa stream Certo? Se eu der aqui De cd Se eu der aqui De cd Certo? Então Ele consegue Ir escrevendo Esses dados Ele não precisa Por exemplo Quando eu não tenho O meu formato De streams Eu vou até rodar Aqui de novo O que que acontece? Ele tem que jogar Tudo na memória Primeiro E depois Ele processa Todos esses dados Então Uma forma De eu não ter que jogar Tudo na memória Para depois escrever O arquivo É eu fazer com streams Então ele está Escrevendo Todos esses dados Sob demanda Então agora Coisas que a gente Poderia fazer Só em aplicações Por exemplo Que é pegar Um relatório Muito grande Ou algo Muito complexo Ou até trabalhar Com imagens Onde eu tenho Uma linguagem Que facilita Esse tipo de criação Agora eu consigo Fazer isso Dentro do próprio Node.js Lembrando que as streams Já está dentro Do Node.js Desde a primeira Versão lá De 2009 Então é uma forma Extremamente eficiente De a gente Trabalhar com alta Carga de dados Porque de novo Até com uma Requisição HTTP Por exemplo Eu estou ali Batendo no servidor Com muitos dados Eu consigo fazer Processo De processamento De requisição De HTTP Sob demanda Eu consigo ler Um banco de dados Sob demanda Então isso Ele eleva O tempo de resposta Da minha aplicação De uma forma Inacreditável Antes a gente Jogava tudo na memória Depois entregava para o cliente Agora a gente vai entregando Pouco a pouco Para o cliente E a gente não para De executar O nosso código Momento algum Aqui eu tenho Também o MPM Start Aqui no caso Ele vai ler O Ele vai ler Esse meu arquivo Que eu acabei de criar Aqui no meu dado Então está aqui O meu O meu user E agora eu vou Tentar transformar Esse dado aqui No meu Index aqui Rapidão Então de novo O transform Esse tipo De extensa Funcionalidade Que ele vai Transformar O meu dado Então eu estou Pegando Oi Com o que eu dou zoom Aqui Cadê o mais Aí boa Mais um Foi Certo Então Com o de B também Hum Com o de B Tira o Ah Show Certo Então aqui Eu tenho Uma Eu estou pegando O meu arquivo De texto Já Estou criando Uma readable String Com ele Certo E aí eu passo Ele por todo Esse processo De transformação Então eu estou dando Um parse Num chunk Aqui Ou seja Eu pego Uma pequena Parte do meu dado E dou o JSON Parse nele Depois eu transformo Esse Vamos supor Que seja linha Por linha Ele não tem que jogar Todas as linhas Então eu pego Essa linha Agora Jogo para o Perkiss E depois Eu dou O string file Se eu executar Aqui Em Prime start Foi lá Para cima Enfim Agora ele está Transformando ali Todos os dados Da minha Da minha base De dados Ali do meu IPT Em uppercase Então vocês veem Que ele consegue Fazer isso De uma forma Rápida E de novo Não bloqueante Então essa é A vantagem Da gente estar Trabalhando Com os strings Na nossa aplicação Tá Deu Guilherme Socorro Estava voltando O slide Guilherme O Guilherme 3 2 3 3 3 3 Não 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 Esse cara é um monstro E daí Pode Vamos lá Guilherme vai ficar de cara Mano Dá 50 minutos Mas eu falo um pouco rápido Que eu tomei nervoso Então vai acabar um pouco mais rápido Do que o previsto Tá Então Vamos para Para o último tópico Que eu vou falar Sobre eficiências de aplicação Então Que vai ser A gente trabalhar com o cluster Que é para a gente aumentar O tempo de Aumentar na verdade A capacidade de resposta Das minhas APIs Então vamos supor agora Que memória Não seja o problema O problema seja então Que eu preciso lidar Com uma alta demanda De usuários Vamos dar o melhor exemplo possível O site do Enem No dia da inscrição Ou no dia de verificar a nota Que é uma operação Extremamente sazonal E dar errado todo ano Então assim Vamos dizer que Vamos supor que verba Não fosse o problema Para a gente aumentar A escalabilidade No dia do Enem Como que a gente poderia Resolver esse problema? A gente poderia criar Vários clusters Vários focos Na minha aplicação Para receber Uma alta Uma alta carga De usuários Ali fazendo a requisição E a gente conseguir Entregar isso tudo Para eles De uma forma mais eficiente Mas Vamos tentar entender Primeiro Para quem conhece O conceito O que é cluster Isso aqui é bem interessante Porque assim Eu passei uns 10 anos Da minha vida Tentando usar Esse tipo de analogia Em algum trabalho escolar Ou até mesmo Na faculdade E agora Eu tenho essa chance De conseguir explicar Algum conceito Utilizando Um pouquinho de cultura pop Então vamos lá Vamos entender O que é cluster Com o Zumaque Naruto Da Tebaio Bora lá Então é o seguinte Vamos lá A gente tem um módulo Um node ali Que é o OS Que ele vai permitir A criação De vários processos Filhos A partir de uma Aplicação pai Ou seja A partir do Naruto O desenho Ele consegue usar Uma habilidade Uma técnica Que ele aprendeu Onde ele consegue Se multiplicar Então o Naruto Seria o nosso processo pai A nossa aplicação A matriz Da qual eu consigo Criar diversas cópias Para realizar Atividades Outras atividades Em paralelo Ou aumentar O tempo de resposta Então por exemplo O Naruto Quando ele faz Os clones dele Ele não fica preso Em uma única tarefa Agora ele consegue Realizar diversas tarefas Ao mesmo tempo Certo? Então o módulo Integrado ali De cluster Que permite essa criação Seria Os conjuntos Para criar os clones E os clusters Que eles permitem Esse máximo O uso máximo Das minhas CPU Multi-core Seriam os clones Ali trabalhando Em alguma outra Atividade Certo? Então qual que é a vantagem De eu estar Utilizando o cluster? Então assim A principal vantagem É que agora O meu aplicativo NovoJS Ele aproveita Ao máximo As minhas CPU Multi-core Certo? Então eu consigo Trabalhar Quando eu tenho Vários núcleos De processamento Eu não estou preso Em uma única aplicação Eu consigo replicar Para ela receber Uma carga de data maior Então os clusters Eles também aumentam A confiabilidade Do meu aplicativo Porque por exemplo Se um processo meu Ele trava Devido a um problema X ali Se meu programa Parou de executar Eu tenho outro Programa rodando Para receber A requisição Do meu usuário Então eu não fico preso Ali Meu Deus Caiu o site O que eu faço? Pô cara Você replica Sua aplicação Se caiu Um processo Não importa Tem outro IP Pronto para receber As suas requisições Certo? Ele aumenta A escalabilidade Então de novo O cenário Anual do Enem Então ali eu tenho Uma Eu tenho uma alta demanda De usuários Tentando acessar Aquela minha aplicação Ela não está escalando Ela fica lenta Eu não consigo usar Eu tenho que ver minha nota Dez dias depois Que saiu ali Ou fazer a minha explicação No último dia Porque está todo mundo acessando Com os clusters Eu consigo escalabilidade Então eu replico Minha aplicação Eu consigo Que é o conceito chave aqui Aumentar o tempo Aumentar a quantidade De respostas Que eu estou recebendo Então eu não fico travado Num único processo Ou numa única rede Certo? E a gente tem a questão Do isolamento de recursos Então de novo Se tem um memory leak No meu Um vazamento de memória Para ser mais claro Ou o programa Para de responder Eu tenho outra cópia Da minha aplicação ali Pronta para Para realizar Essa questão Para realizar A requisição Certo? Vamos lá A gente tem algumas técnicas Que é o virtual shutdown E a questão Do conceito de resiliência Quando a gente trabalha Com Com clusters Deixa eu Voltar para o VS E aqui E aí Tá Beleza E aí Beleza Eu vou executar Isso daqui Ou Se não Você vai pegar Para o Vamos lá Aqui na minha aplicação Com algumas linhas de código Por exemplo Eu já consigo implementar O conceito de cluster Eu vou só dar um PMS tal aqui Então eu não vou rodar Essa aplicação Porque Senão a gente trava Aqui a palestra Certo? Deixa eu só dar um Como a gente vê aqui Então de novo Em algumas linhas aqui Eu já consigo Criar Essa Essa questão Do multi-cord De várias CPUs Então aqui eu posso usar O tanto de CPU Que já tem na minha máquina Porque o modo S Ele trabalha Com o seu sistema operacional Então no caso aqui Da minha máquina Ele geraria Oito cópias De uma aplicação Porém Eu não fico preso Nisso ali Tem um comentário Ali que está Um vezes dois aqui Porque assim Eu consigo criar Mais clusters Do que eu tenho Núcleos de processamento Aqui na minha máquina Então eu não fico preso A capacidade aqui Da minha máquina Então tirando os consoles .log Aqui eu estou fazendo Um forzinho Aqui para cada Para cada núcleo Que eu tenho na minha máquina E aí eu dou um cluster for Aqui E isso aqui Já gera Múltiplas cópias Da minha aplicação Certo? Essa parte aqui Por exemplo Eu estou esperando Um evento De quebra terminal Pode ser um sigterm Um signit Eu estou esperando Que a minha aplicação Cair Certo? Aqui nesse caso Se a minha aplicação Cair por algum motivo Ele dá um fork E cria Um novo cluster Então mesmo que a minha Aplicação caia Eu consigo disponibilizar De novo Um novo cluster Não importa se eu tenho Mais sete ali no lugar Se um caiu A hora que ele caiu Eu já vou lá E levanto outra aplicação Então dessa forma A gente tem Uma alta disponibilidade A gente tem Quase 100% De disponibilidade Eu fiz aqui Uns benchmarks Utilizando o Alto Canon Para fazer Um teste de carga Aqui E isso aqui Foi na minha máquina Se fosse aqui No Mac potente Do Guilherme Não poderia ser Muito mais novo Mas por exemplo Eu pedi para ele Fazer 500 requests Simultâneas Por 30 segundos E trabalhando Com 10 máquinas Diferentes ali Então eu estou Estressando a minha API Para ver Qual que é A minha capacidade De resposta dela Certo? Então eu consegui Fazer 66 mil requests Só que Eu tive 255 erros De time out Certo? Isso está Em uma aplicação NET Não é JavaScript Cool Então vamos lá Quando eu Utilizo Clusters Daqueles Minhas 66 mil Revisições Agora Eu consegui Atender 97 mil Usuários Então a gente Assim A gente tem Um pouquinho mais De 30 mil Revisições 30 mil Usuários A mais Que a gente Conseguiu Atender E a gente Conseguiu Quase que 100% Também De resoluções E esse Pior caso Que eu criei Eu fiz Um time out Para ele ficar Derrubando Minha aplicação E fazer o cluster Levantar de novo Então o pior cenário Que eu tenho Um erro Um erro crítico No meu sistema Onde ele vai Começar A Onde ele vai Começar A crashar Onde ele não vai Se executar Ele vai começar A morrer Porém Em clusters Eu consigo Ainda 35 mil Revisições Então matou Um processo Levantou Outro lugar Então no meu Pior cenário Eu ainda Teoricamente Aqui eu também Tá certo Que a gente Teve 25 mil Exos Porque De novo O cara Tá batendo Ali E a aplicação Pode ter caído Exatamente nessa hora Antes do balanceamento De carga acontecer Lembrando Quando o LUT faz Esse balanceamento Entre os clusters De forma Automática Ali pra gente Então assim Deu 25 mil Exos Mas eu atendi 10 mil Usuários Qual que é a Grande vantagem disso Se não tivesse Cluster Eu não atendi A ninguém Porque a aplicação Morreu Não levantou Não tinha uma cópia E eu não consigo Atender A minha alta demanda De usuários Tá Agora foi Prima Vamos lá Então quais são As desvantagens Da utilização De clusters É a complexidade Então assim Ele aumenta A maior complexidade Pro design Da minha aplicação O nosso código Vai ficar um pouquinho Mais complexo E a gente precisa Gerenciar De uma forma Um pouco mais eficiente A comunicação Entre os processos Que seria O IPC Nesse caso A gente tem Estado compartilhado Então quando a gente Usa cluster A gente tem que ter Muito cuidado Com os processos Com os nossos workers Se eles Se eles não estão Compartilhando Estados ali Entre eles Então E o terceiro caso Aqui É o maior uso De memória Então de novo Gente Quando que eu devo usar O caso das strings Quando está faltando Na verdade Eu deveria usar sempre Não só quando eu tenho Uma limitação de memória Deveria estar sempre usando Agora quando A Quando memória Não é o problema Quando eu estou com grana Ali Eu preciso atender Uma alta demanda De usuários Na minha Black Friday Ou na minha promoção Que eu fiz ali Então Aí sim Eu uso Eu uso esse cenário Dos clusters Porque se não Não vale a pena Porque a gente tem Um maior uso de memória E ali o cartão Da AWS Ali da empresa Foi por pau Né mano Entendeu Então assim Tem que ser usado Eu até vejo isso assim Tem que ser pensado Sazonalmente Quanto que eu vou precisar Escalar minha aplicação Nesse nível Então assim A escalabilidade Ela não tem que ser assim Ah hoje eu vou levantar Oito clusters aí E você tem dez caras Comprando site Não faz sentido Então assim Quando você tem Uma maior rastreabilidade Dos seus clientes Você sabe que naquela Black Friday ali O pau vai comer Muita gente fazendo Requisação Uma Amazon da vida Por exemplo Então é aí Que eu tenho que pensar No meu cenário de cluster Então eu consigo Automatizar Deixar isso pronto Para quando eu for trabalhar Com o meu pior cenário Possível ali Tá A gente tem um tempo De warm up maior Se tivesse ele rodando Peço desculpas ali Que eu não me atentei Eu ia conseguir mostrar isso O que é o tempo de warm up O tempo de Como pode dizer De partida Que a gente pode dizer Então assim A nossa aplicação Ela demora um tempo A mais Para ele estartar Quando a gente Está trabalhando Com esse tipo De abordagem aqui E a última Desvantagens aqui É que Assim Os clusteris são mais eficazes Para a operação De entrada e saída Certo E as CPUs Que elas podem ser Paralelizadas Mas se assim Se o seu aplicativo Ele não se beneficia De processamento paralelo De informações Aqui é um cenário Onde você Não vai usar Esse tipo De abordagem Esse tipo De desenvolvimento Certo Então Como é que eu posso dizer Então é isso Certo É E é isso que eu vim aqui Trazer para vocês Esses cenários aí De performance Certo A gente não travar O event loop A gente tomar cuidado Com o tamanho Da operação Que a gente está fazendo ali Com o tamanho do fork Que a gente está colocando ali Em memória Com o que a gente está percorrendo Sempre tentar Trabalhar com streams Porque ela está entregando Sob demanda Então assim Se eu tenho relatórios De rendas Eu posso usar isso Se eu tenho processamento De álbum Eu posso usar o stream Se eu tenho processamento De imagem Ou processamento De vídeo Eu consigo usar streams Eu consigo fazer um serviço De streaming Inclusive Onde eu estou entregando Um vídeo para o cara ali Sob demanda Sem ter que jogar de novo O vídeo inteiro na memória Para só depois Entregar isso para o cliente Então assim As streams São um cenário De performance Eficiente No nosso back-end Porque a gente não trava A nossa aplicação ali Em memória E a gente está sempre Entregando um dado Sob demanda Então a gente tem Um tempo de resposta Melhorado E o cluster É o caso Onde eu posso esbanjar Um pouquinho mais De processamento Posso esbanjar Um pouquinho mais De memória Porque eu preciso Atender Uma alta demanda De usuários E aí Eu parto Para essa abordagem De multicore De multiprocessamento De paralelismo Para eu Prover Uma melhor usabilidade Para os meus clientes E é isso pessoal Algo uma dúvida Por favor E aí E aí E aí E aí Bom É bem complexo Isso aqui pode até ficar gravado Foi bem interessante O Guilherme chegou para mim e falou Vem palestrar Pega um assunto que você está estudando e fala Eu caí na onda dele Mas é isso Foi legal Aprende bastante coisa Inclusive Agradecimentos ao meu professor Boa parte do conteúdo Consegui aprender com ele Conteúdo inclusive está gratuito Nas redes sociais Então o cara está trabalhando Está fazendo contribuições Ele tem bastante Eu sou o amigo do cara Só agradeço Por estar passando esse conhecimento É isso aí Vem palestrar Então é isso aí Muito obrigado pessoal Valeu Ai 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 Estou nervoso Não Tem muito treino Obrigado Tchau